Claro que se você perder um jogo, independente de circunstância, se foi no final, se não foi, sempre é ruim de você procurar alguns detalhes. Mas primeiramente assim, nós perdemos três jogadores da nossa linha de defesa na reta final do jogo. Começou a saída do Richardson no começo, você já faz uma troca, você perde o seu tempo de troca, né? E depois nós acabamos perdendo o Felipe e perdemos também o Sampaio. Nós iríamos fazer outras trocas que a gente julgava que era a reta final do jogo e eu tinha certeza que o jogo seria definido na reta final. E a gente precisava colocar velocidade, a gente precisava colocar mais intensidade na reta final da partida. Infelizmente, a gente perdeu a troca do Juan e poderia às vezes ter colocado o Gabriel também, que com certeza a gente teria essa velocidade. Com essa saída de dois jogadores, uma a gente trocou e o Felipe a gente perdeu. Então, claro que acaba sendo prejudicado. Mas a postura de competitividade, de luta, de entrega, essa daí não faltou. Nós sabemos que jogar aqui dentro sempre é extremamente difícil. Há diversidades. E se nós tivermos essa mesma postura em muitos lugares que nós iremos jogar ainda, que nós não temos essas, que não teremos obrigação de ter essas trocas como fizemos hoje, eu tenho certeza absoluta que nós iremos buscar resultados importantes para o ABC. Eu acredito assim, às vezes você tem um desgaste muito grande. Você vê alguns atletas, eles vêm desde o estadual, né, sendo cobrado, perdendo jogos. E de repente não é pelo seu individual. Mas o coletivo precisava de ter, né, não só uma troca no comando, mas uma troca também de algumas peças. E foi o que nós procuramos fazer. Colocar jogadores que ainda não estão com essa, com esse peso, né. Por exemplo, no caso do gol, na lateral esquerda, se bem que aí já foi uma obrigação, né, necessária, volante, ataque, a gente procurou colocar jogadores que estão sem esse peso. E procurar também uma coisa, né, atitude de ser mais competitivo. O ABC precisava e precisa ser mais competitivo. Ser mais letal, ser mais agressivo. São situações que aí parte de nós, né, de nós que fazemos parte. E eu tenho certeza que esse tipo de atitude, a gente, nós já começamos a mudar hoje, né, nessa partida. O Atleti, que tinha atropelado duas equipes aí, e a gente fez uma partida equilibrada. Faltou, quem sabe, um pouco mais da gente ter, além de não precisar ter tido as trocas que nós tivemos lá atrás na defesa, da gente ter sido mais letal, mais contundente, né, machucado mais o adversário. Principalmente nessa reta final do segundo tempo, a hora que nós poderíamos e deveríamos ter feito as trocas, se não tivesse a obrigação lá atrás. Você já falou aí nessa questão das trocas, né, se eu gostaria de ter feito outras mudanças. A entrada do Gabriel Santiago seria algo que estava nos teus planos para fazer nesse segundo tempo? A gente viu também que, por exemplo, o Alisson, Pedro e o Felipe terminaram os jogos esgotados, né? Teve um lance aqui no final do segundo tempo, o Alisson tentou arrancar, mas não conseguiu chegar. A gente notou bastante essa situação. Seriam trocas que o senhor processaria, não fossem os problemas que iam acontecer no primeiro tempo? E até o próprio Juan, né, que já estava ali para poder trocar. Eram trocas, com certeza, né, que nós iríamos fazer. Infelizmente, a gente perdeu esse poderio. Como eu falei, a reta final, na minha ótica, era a hora que ia decidir, tanto para eles como para nós, né? Eles começaram a fazer as trocas e a gente também. Bem, infelizmente, nós tivemos ali na nossa linha de trás três trocas que a gente não contava. Se não me engano, o Tio Han foi o único que permaneceu desde o começo do jogo até o final. E essa daí acabou se prejudicando. Mas você tem toda a razão. A troca, ela seria por aí, né? Do próprio Juan, do Gabriel, para que a gente pudesse ter sido mais contundente, mais agressivo e fisicamente melhor em termos ofensivos. A saída, inclusive, do Gabriel Santiago de competir lá foi uma das coisas que mais repercutiu quando a gente teve acesso à escalação. E o próprio torcedor também que acompanha aqui e dá uma audiência gigantesca para o Marcos Lopes TV. Por que o senhor tomou a decisão de tirar o Gabriel e formar aquele meio campo, né, com três jogadores da posição de volante, embora o Gleito também tenha um pouco mais de função ofensiva dentro da equipe? Eu procurei ser mais competitivo, né? Vamos dizer, mais contundente em termos de velocidade, dos três homens de frente, né? Que o Daniel é um cara de velocidade, o Pedro também, e o próprio Alisson, né? Que sempre foi um atleta que tem essa velocidade. Então a gente procurou fazer um 4-3-3 para que a gente pudesse equilibrar, né? Eu vi contra o Nautico um time muito apático, né? Em termos, assim, de presença, de marcação, de competitividade física. E a gente precisava disso. Claro que no segundo tempo, a hora que abaixasse um pouco mais essa competitividade, era a hora do próprio Gabriel entrar. Infelizmente, a gente perdeu essas trocas e seria uma natural, como o próprio Juan também, para que a gente pudesse ter sido mais forte, né, fisicamente na reta final da partida. Muitas novidades a gente teve durante essa semana do ponto de vista de chegada de jogadores. A BC, do fim do estadual para cá, já chegou aí a número de 10 contratações, que era o que se cobrava muito, né? Para além desses jogadores que já atuaram, que já chegaram aqui na BC, alguns não estiram a camisa hoje entraram em campo, o senhor acredita e identifica carências em que setores ainda do elenco que podem ser melhoradas para daqui para diante? Olha, eu não gosto de falar muito, assim, né, de posições e tudo mais, porque sempre você tem um atleta naquela posição, né? Mas nós temos ainda umas duas, três carências, a diretoria, o pessoal, a coordenação técnica, está todo mundo muito atento para que a gente possa trazer jogadores e jogadores competitivos, né? Como a gente fez agora com o próprio Gênison, né? A chegada dele, a gente conseguiu hoje colocar o Reis também, que tem uma liderança forte, mas a gente ainda precisa aí de dois, três jogadores para que a gente possa suprir essas lacunas e essas ausências desses atletas que acabaram saindo do ABC. Só para complementar aqui, professor, outra troca que também gerou bastante comentário foi a do gol, né? O Carlos Eduardo, durante o primeiro trimestre, quadrimestre, ele fez grandes partidas pelo ABC, conseguiu salvar o ABC em algumas situações do estadual aqui também, da Copa do Brasil também. Enfim, uma alteração também que causou um certo, né, espanto quando a gente viu. Mas o Pedro Paulo fez uma grande partida hoje, foi um belo do cartão de visitas, que a gente já conhece também, é um trabalho que já passou por aqui. Mas qual foi o time que o senhor teve para processar essa troca, já que o Pedro Paulo chegou nessa semana, já que ganhou a condição? Não, é uma boa pergunta, até para a gente poder também ilustrar. Eu, assim, não seria pela parte técnica não, que eu acho que o Carlos é um grande goleiro, eu já, inclusive, já tentei contratar ele em duas situações, né? Série B para o Londrina, na Série B ou o Paulistão para o Novo Horizontino, eu já tentei contratar o Carlos. Eu acredito muito aí, já nessa parte mais do peso daquilo que vem acontecendo. O gol é um lugar de responsabilidade, é um lugar que a gente precisa ter o atleta inteiro. Nós, com certeza, nós iremos recuperar o Carlos, que ele é um grande goleiro, vai estar uma briga boa, né, dos três que nós temos. E o Pedro, como eu disse, né, realmente foi uma surpresa muito grande hoje, em termos de lado positivo nessa partida que nós tivemos aqui hoje. É uma responsabilidade muito grande, não é fácil, não, mas eu acredito que, assim, você tem que ter, nós temos uma experiência suficiente, maturidade, para que a gente, para que nós saibamos, né, a responsabilidade, que ela é muito grande com o nosso torcedor, com a nossa direção, com tudo, enfim, né, e trocar o pneu com o carro andando não é fácil, não, né, você imagina, né, a gente tem que montar, mas a remontagem, ela é significativa, ela é necessária por tudo que vem acontecendo no ABC. Agora, nós precisamos desse torcedor também, nós sabemos que não é fácil a gente chamar e fazer com que eles possam nos ajudar, mas essa troca e o lado positivo, o resgate do ABC, a gente só vai conseguir passar com todos nós unidos, né, a direção, a comissão, principalmente o nosso torcedor, para que a gente consiga fazer essa troca e a gente não ter nenhum acidente, né, nessa corrida, nessa troca desse pneu com esse carro andando aí.